O Pentátolo, para mim, trouxe família, amigos. O esporte é individual, sim, mas com a ajuda dos amigos, dos técnicos, ajuda bastante para chegar onde a gente chegou. Eu e o Romanelli entramos no Pentátolo praticamente juntos. A diferença é que eu treinava de manhã e de tarde. Quando a gente foi melhorando, a gente chegou a treinar com o mesmo técnico e dali a gente começou a se ajudar, por ter a mesma idade, a mesma localização praticamente de moradia, os mesmos objetivos, ele virou praticamente um irmão de outra mãe. A gente sempre buscou ter as mesmas metas, sempre buscou um ajudar o outro. Eu mesmo, na época, eu não era muito bom na corrida, hoje eu tenho melhorado, mas eu era... A corrida sempre foi o meu calcanhar, vamos dizer assim, que me incomodava mais. Então, ele, como a corrida dele sempre foi boa, ele falou, cara, vou te ajudar. E eu era da mesma forma com ele com a natação, eu falei, cara, a gente vai cair todo dia na mesma raia, vamos nadar junto. Pessoal, vamos fazer uma série de 50 metros aí nadando em A1, sai na cada um minuto, tá bom? É uma modalidade muito complexa, porque não basta você ser bom numa modalidade só, você tem que ser homogêneo. Quanto mais pontos você somar, sendo mais eficiente em todas as modalidades, você vai ter condições de brigar pelas primeiras colocações. Então, no caso dos dois, eles já vivem muito tempo aqui, basicamente eles passam o dia juntos, né? Não só ele, quanto os demais colegas. Então essa amizade que eles têm, né, acaba facilitando no dia de competição, por exemplo. Um acaba ajudando o outro. Lá no México, tinha recebido uma notícia não muito boa, um dia antes da gente viajar, então eu fiquei meio abalado psicologicamente, não sabendo se eu ia viajar ou não. E ele foi a primeira pessoa que me mandou mensagem e falou que estaria comigo independente da minha decisão. A mãe do Romanelli, a mãe não, a tia, que era como se fosse uma mãe pra ele, faleceu um dia antes da viagem. A gente sabia que ele já tinha a mente um pouco turbulenta por conta disso, porque ele perdeu a mãe também esse ano. foi uma coisa de confiança. Conversei com ele pra ele não entregar de vez. Eu tinha em mente que nós dois ia se classificar juntos. A minha ida cálida eu iria dedicar à minha mãe e minha tia, que hoje não estão aqui mais entre nós. Que foram as duas mulheres que sempre me apoiaram. A minha mãe sempre batalhou e quando eu era mais novo, assim que ela descobriu a doença dela que ela tinha, a gente fez um trato que até hoje eu levo comigo. Ela iria lutar pela vida dela até o último dia e eu iria lutar pra conquistar qualquer pódio até também eu me aposentar. Do Pan-Americano agora na Colômbia, eu imagino todo mundo do time Brasil, de outros países também se conectando, conhecendo um esporte diferente. Se a gente conseguir uma boa colocação, terá outros olhos no nosso esporte, terá mais divulgação e também dará um ânimo a mais pra continuar e tentar a vaga do Pan-Adulto e também a das Olimpíadas em 2024.